Olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui novamente para apresentar para você em primeira mão essa magnífica casa de 78 metros de área construída e 150 metros de lote no jardim Sevilha em Senado Canedo casa com acabamento incrível já entregue com a área gourmet na frente já com a pia também para você fazer aquele churrasquinho no final de semana receber seus convidados seus parentes olha só que fantástico pessoal a frente muito grande desse móvel os muros todos com pingadeira a sala pessoal com pé direito de 3 metros e 20 uma sala com pé direito muito alto com a cozinha integrada então você tem uma cozinha americana integrada com a sala cozinha muito bem planejada aqui no canto americana nós temos essa visão da sala sala com a sala imensa final só uma casa de 78 metros uma casa muito grande com dois quartos sendo suíte aqui nós temos aqui o primeiro quarto com duas janelas que dá uma ventilação cruzada muito bacana o imóvel dá uma claridade também no quarto mais ao fundo nós temos aqui o banheiro social banheiro bom no acabamento bom e aqui no fundo pessoal a suíte do casal com banheiro grande com espaço muito bom espaço para botar box e o quarto de casal pessoal um quarto de tamanho excelente muito bem planejado voltando aqui pela parte íntima nós vamos sair para você ver ali a área de serviço e um quintal do imóvel então pessoal você tem a cozinha aqui mais à frente a área de serviço e lá no fundo um pequeno quintal ficou interessado pessoal recapitulando 78 metros de área construída 150 metros de lote no residencial sevilha bem próximo ao supermercado prático ao residencial Pedro de Miranda ficou interessado o whatsapp 41012277 curta nossa página no youtube não se esqueça de se inscrever nosso canal aqui embaixo o valor pessoal vou deixar na descrição porque eu quero ver você de casa nova cnico0327 Smithsonian e aí e aí e aí e aí e aqui